Eu queria saber se alguma vez na tua carreira tu já comandou algum treino no domingo à noite. E por que dessa escolha de treinar no domingo à noite? Bom, nós vamos jogar no horário das oito e meia, né? Então a programação é questão até da gente observar que provavelmente a gente tem que trabalhar dentro de todas as condições que pode ser o nosso, um dos dois, pode ser o adversário. Conseguindo passar, é um horário que está dentro de menos calor, menos desgaste, 18 horas praticamente já acompanhamos todo o jogo decisivo. E os treinamentos de sábado e domingo a gente vai realizar justamente para guardar todos aqueles em condições de poder relacionar e colocar para jogar quem tiver realmente dentro das condições físicas ideais para entrar e corresponder. Já treinou alguma vez no domingo à noite? Já, já treinei muito, né? Aproveitando, Denis Marques, você vai esperar até o final pelo jeito, né? E o seu treino de amanhã é uma oportunidade de esconder. Amanhã a intenção é que a gente realize os treinos justamente para poder avaliar. Avaliar outros jogadores que estão aí há dois, três dias treinando na parte física, avaliar os jogadores que estão em recuperação para a gente testar no coletivo. Então nós vamos fazer o treinamento e daí sim a gente vai definir quem começa, quem não começa, quem está dentro da relação e quem não está. Denis Marques ainda não treinou essa semana. Qual a importância dele? Como é que você dimensiona Denis Marques dentro desse grupo? Afinal de contas, ele é o artilheiro da equipe no Pernambucano. Não, aqui no Santa Cruz todos são importantes, né? Lógico que é um finalizador, um jogador que ele se transforma, ele é um jogador de jogo, não é de treinamento. E a gente, logicamente, não só ele, mas todos eles nós vamos esperar. Por isso que nós estamos prorrogando o treinamento de sábado e de domingo para definir a equipe. Nós ainda estamos aguardando o jogador estar totalmente recuperado. Então a gente protela, prorroga, o jogador ganha mais um dia para a gente preparar. Porque eu era para mim ter feito hoje e deixei para realizar no sábado um coletivo mais curto para poder definir e ver a movimentação e testar o jogador se tem condições de jogar ou se ir para o banco. Mesmo que não esteja 100%, vale a pena ir para o sacrifício num momento como esse? Eu acho que agora o momento é esse, né? De pagar o preço, de fazer sacrifício, de superação. E a gente sabe quem é quem aqui dentro do Santa Cruz e sabe o jogador que realmente vai com vontade, até se tiver mais ou menos. José, só que você tem passado a maior parte da semana sem poder contar com alguns jogadores extremamente, você atrapalhou muito dentro da filosofia de armar o time, de pensar uma estratégia do jogo? Com certeza, né? Nós não podemos ficar lamentando aqui, às vezes a gente precisa focar na decisão e focar no salgueiro. Então, coisas de arbitragem, coisas de discussão de gente, às vezes provocações, às vezes até o departamento médico, mas a gente acredita que sábado e domingo a gente possa ter notícias positivas, né? Acho que a semana nossa foi uma semana difícil, muito difícil para o treinador, porque eu não tive nenhuma vez, nenhum momento. Vou ter no sábado e no domingo o momento de botar os jogadores. Então, é um momento agora de superação, o jogador tem que buscar algo mais. E eles sabem muito bem que tem uma reserva dentro de cada um que eles podem dar. Eu joguei futebol, estive lá dentro, tenho experiência e sei que tem uma reserva muito grande. E eles podem colocar isso, podem sacrificar pelo grupo, pelo clube e por uma decisão de 90 minutos para chegar à final do campeonato. E você no treinamento de hoje, Zé, sempre conversando com os jogadores, animando, puxando um pouco mais deles. É assim que tem que ser, principalmente na segunda-feira, já gostou importante? É, eu acho que a gente procura falar e incentivar durante a semana, né? O dia do jogo, do domingo para frente, a gente tira um pouco a carga, né? Fala um pouco menos. Eu não sou um treinador de computador, eu sou um treinador da prática do trabalho e da repetição, de efetivar jogadas aqui dentro do treinamento. Então, eu acho que durante a semana a gente trabalha muito. Agora vai chegando perto da decisão, a gente vai tirando a carga, vai falando menos e vai tirando um pouco a carga da responsabilidade, os jogadores entrarem mais soltos. O fato de o jogo ser na segunda-feira, às 8h30, te ajuda porque você tem mais tempo de recuperar os seus atletas, né? É, eu acho que todo o trabalho da semana é prejudicado, né? Com o pessoal na fisioterapia, se preparando. Às vezes não está treinando aqui, mas está treinando na bicicleta, na musculação, está pedalando ou está pedalando com os braços. Então, é assim que a gente faz e eles estão conscientes, estão obedientes, estão comprometidos e fazendo tudo para poder ter oportunidade de jogar. Eu acho que nós vamos poder contar com a força total porque nós ainda temos três dias ainda. Obrigado ao técnico. Sua opção nos últimos jogos é começar com dois zagueiros e três volantes de pegada. Devido às circunstâncias, é hora de usar mais, botar o time mais para frente, na sua opinião? Olha, eu acho que a forma de jogar não significa você entrar com três volantes, né? Nós já entramos com três volantes contra o Salgueira e ganhamos dois a zero aqui dentro. Então, isso vai depender muito da atitude e da imposição no jogo. É um jogo diferente. É uma semifinal, é 90 minutos. Então, é necessário o jogador jogar com a rotação alta. Não é um jogo de três pontos. É um jogo que 90 minutos decide uma vaga. Então, é necessário jogar de uma forma diferente. É um jogo diferente. É um jogo que os jogadores estão vivendo a semana e, com certeza, a gente vai deixar eles descansados e com muito apetite. E eu estou sempre dizendo para eles que é um jogo que tem que jogar com a faca nos dentes. Não podemos, de forma nenhuma, não descuidar, mas também aproveitar o momento, as oportunidades. Isso é aprender a jogar um jogo decisivo. Eu acho que é isso que nós estamos passando para os jogadores, acima de tudo. Tranquilidade, confiança e, às vezes, muita paciência até conseguir fazer o gol. Zé, a necessidade da vitória, a obrigação de vencer para se classificar, nesse cenário, você qualifica como... Qual é a maior dificuldade para o Santa Cruz ter essa partida contra o Salgueiro? Eu acho que a dificuldade é a maturidade, a experiência. É um time que vem jogando desde o ano passado, que vai jogar e tem um posicionamento que é difícil, é um bloqueio que é difícil, tem que usar muito. E eu estou trabalhando a semana toda justamente os pontos que eu acho que a gente pode aproveitar. Mas também vamos tomar cuidado. É um jogo que tem que aliar a audácia e a prudência. Mas é um jogo que a gente, até conseguir fazer o primeiro gol, a gente precisa jogar com inteligência. Se jogar com inteligência, pode conseguir o resultado na segunda-feira.